Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo da lavadora Miller Energy 8kg lavando uma carga pequena, olha lá, de roupas brancas. Vou abrir o dispenser. Pra lavar essa carga, eu vou utilizar Homo Progress em pó. Vou colocar aqui no dispenser. E vou colocar também meia medida do tiramanchas em pó, Homo, pra roupas brancas. Vou acrescentar aqui no dispenser junto com o sabão. E no compartimento de amaciante, vou colocar o amaciante. Pra lavar essa carga, vou primeiro no nível de água, vou usar o nível baixo de água e o programa, eu vou usar o brancas, que tá aqui. Ela conversando em cheio de água. E aí 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 Bom, eu ainda falei vários vídeos dessa maravilhosa lavadora, mas eu já vou mostrar pra vocês como fica, né? O perfil da agitação, né? O perfil da agitação encardido ao nível baixo de água. E aí 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 Bom, se ela não limpa a roupa, né? Qual é a 8 kg que limpa? Bom, e vou mostrar como fica no programa No programa normal, né? Nos programas tem o perfil igual ao do programa normal Esse barulho é ela sugando a água aqui dentro Então, vamos lá Bom, como essa roupa não tá tão suja Eu não preciso de uma agitação tão forte assim Eu vou voltar mesmo pro Brancas, né? Que ele dura aí uma hora e cinquenta E é legal porque dá tempo do sabão agir pra deixar a roupa branca E ela vai fazer aí bastante agitação O suficiente pra essa quantidade de roupas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal Agora ela vai fazer bastante molho e agitação Eu volto pra mostrar pelo menos uma das agitações pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, ela está fazendo já a drenagem. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Ela começou a encher para fazer o primeiro enxágue. Nos programas em que ela realiza duplo enxágue, ela não faz sem defugação intermediária entre o primeiro, ou melhor, entre a lavagem e o primeiro enxágue. Ela só é fazendo sempre o traço intermediário entre o primeiro e o segundo enxágue. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.